Chegou o momento dela, da tão aguardada, desse momento tão esplênguido da sexta-feira, a Agenda Cultural. Ele já está aqui comigo. Chegamos para dar as dicas para esse fim de semana, mais um fim de semana icônico em Maceió. Mais um fim de semana icônico aqui em Maceió. Vamos ver se esse clima melhora, né, gente, também. Pois é, o dia começou meio chuvoso. Não sei, mas vamos lá. Rolê de sexta-feira, a gente está na sexta, né? Pois é, o rolê de sexta-feira, tudo é que eu gosto da minha voz, vocês estão sentindo que a voz está meio ruim, né? O que é que eu faço? Não, eu concordei agora. Tá, vamos lá. O rolê de sexta-feira pode também ter uma programação gastronômica, então a gente já tem interesse, né? Confirmou a presença. O Food Truck Festival chegou à cidade de Maceió ontem, tá? É quinta-feira e vai até domingo, Mara. Então tem uns dias aí para o pessoal aproveitar. E aí, com destaque nos Caminhões Cozinha, que oferecem as mais variadas comidas. Olha que legal. Muito bem, pois é. E aí também vão passar lá por esse evento, né, que é o Food Truck Festival, várias bandas maçanhoenses. E sem falar também que vai ter cerveja artesanal para vocês aí que amam. Afinal, esse é o grande carro-chefe do evento. Tudo isso vai rolar lá no estacionamento do Jaraguá. Na verdade, já está rolando, né? Desde ontem, desde quinta. Estacionamento do Jaraguá, das 18h às 23h, é aberto ao público. Entrada gratuita, né, Breno? Coisa boa. E mais informações. Ficou alguma dúvida aqui, se você quer ter mais alguma informação, você vai lá no Instagram, arroba Food Truck Festival Oficial. E aí você tem todas as suas dúvidas por lá com o pessoal. Quem quiser um rolê gastronômico, então fica aí essa dica para vocês. Esse Food Truck Festival lá no estacionamento do Jaraguá. Agora, se você já gosta, né, da agitação, o forrozinho, vai rolar o melhor forró das antigas lá no Maicai. É a festa das antigas que vai trazer Edson Lima, da banda Gatinha Manhosa, né, o Breno bem conhece, e a cantora Rita de Cássia. Rita de Cássia era de qual? Mastruz com leite. Rita de Cássia acho que era Mastruz com leite, agora é a Ró. Ex-Mastruz com leite. Muito tempo atrás. Para animar a noite desta sexta-feira, né, Breno? Como eu falei, vai ser onde? Vai ser no Maicai a partir das 23h30 de hoje, sexta-feira. Os ingressos, como sempre, na bilheteria e no aplicativo do Maicai também e no Viva Lagoas, tá? E tem lista feminina que eu estou vendo aqui. É um detalhe muito importante. Corre lá para colocar seu nome na lista, tá? No aplicativo. Exatamente. Mais informações, 3305-4400 e a gente vai relembrar esse momento icônico. Esse momento não, essa música icônica com esse homem. Edson Lima, maravilhoso. Chamada Edson Lima. Toca aí. Toca aí. Amor Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Se esse é aquele frio que você passou O inverno acabou Se por acaso eu não sonri Venha com jeitinho, faça um carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser alguém vai te achar Não precisa mais me procurar Toda a música Interfrentando ainda, né? Sucesso é a parte. Qual é esse finalzinho? Aumenta aí, Josi. Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Menino tá velho, mas a voz A voz não muda, né? Não muda não, né? Rapado O negócio que a gente gosta é a voz Graças a Deus tá igual Muito que bem, Breno Então vamos lá Mas continuando aqui mais sextões Pois é, continuando nossa programação A festa sexta do Paredão Promete aquela noite de muito passinho Prevejo muitos passinhos Muito passinho, pois é A festa é estrelada pelo Paredão Bactéria Que convida É um momento muito legal Enfim, né? A festa é estrelada pelo Paredão Bactéria Que convida Carina virus Carina virus Tá com álcool em gelo Tá com álcool em gelo no Paredão, gente Gente, pelo amor de como é que você faz uma festa Sexta do Paredão E que vai ter o Paredão Bactéria Viajeito nesses últimos dias Que time, né, gente? Que time Eu amo brasileiro Pois é, e o Paredão Bactéria Vai convidar Robinho do Steak Robinho do Steak E o Harry Top da Bregadeira Pra dar conta do recado Harry Top de novo Aqui na nossa agenda Harry Top topadíssimo Já estão prevendo um forte candidato aí Tá para o bem assim ao ar Para o bem assim ao ar Pois é, tá aparecendo um oi E tudo isso vai ser onde, Mara? Tudo isso vai ser lá no Oráculo Vocês já estão aí ou escutando a música Deu o passinho Pois é, Oráculo a partir das 22 horas Na bilheteria da casa, tá? Vão estar disponíveis os ingressos E mulher é free Olha que coisa boa Então se você é mulher e quer dançar muito passinho hoje Vai lá, aproveita o Paredão Bactéria Com o Robinho do Steak E o Harry Top da Bregadeira Inclusive o vídeo é com ele É com ele, vamos assistir Vamos Ao vivo Essa é sucesso Vem no Passinho HL Produtora Eu só queria ter um talento Eu também, gente Eu só queria ter um talento É difícil, né? Pois é, fica aí então esse convite para você Para terminar o nosso sexto A gente não podia deixar de falar daquela festa Para os amantes do rock Porque a gente sabe que O nosso povo, ele é fiel E ele gosta também de rock Banda Campari e Vitor Moura Animam a noite de hoje Lá no Lord Nelson A partir das 20 horas E graças tanto no site da casa Quanto Não entendem a vinheta Que entrou Entrou a vinheta Ah, entrou a vinheta, gente Porque a banda Campari Eles vieram aqui Pois é, então Esses meninos aí Vamos colocar eles aí na tela? Vamos assistir Esses meninos aí Eles vão estar hoje à noite Lá no Lord Nelson Também vai ter O Vitor Moura, tá? A partir das 20 horas Ingressos no site do Lord Nelson Ou lá na portaria Você vê A prestadora É uma mulher Você é um jantos simpático Sabia Aqui o Lá no Lord Cantamos muito Pois é, de verdade Esses meninos arrasam Arrasam muito Fica essa dica pra você Curtir mais tarde Lá no Lord Nelson Vamos mudar de dia? Vamos mudar de dia Agora a gente pula pro sábado Com as nossas dicas do sábado Que eu estou abrindo aqui Abril, vamos lá Mudamos de dia Agora a gente começa Com a melhor programação As melhores atrações Para o nosso sábado E Maceió recebe, gente Essa dica é muito boa Gente, mas não recebe mais Tá cancelado Tá cancelado Eita Então a gente veio com Break News, né? Pode ser Tania, por favor Me procure isso Vamos confirmar Vamos confirmar essa informação Porque eu vi ontem Twitter me informando Eu vi ontem lá no Twitter Que o João tinha cancelado A turnê dele Por conta do Muito triste Eu fico triste Porque não foi na primeira vez Que ele veio Arrasada Pois é, o show do João é muito bom E agora ele tá com esse novo álbum Que é o Anti-Heroi E ele viria pra trazer O novo show A nova turnê dele Entre Herói Pra o Teatro Del Doro Nesse sábado A partir das 21 Mas Vamos aguardar aqui a confirmação Da menina Tá confirmado Tá confirmado A gente tá passando o vídeo dele Que é só pra deixar vocês Na vontade mesmo É Vamos passar pros fãs Ficarem em casa tristes Mas O motivo É Coronavírus Tá gente Ele tá com suspeita De coronavírus O João Tarr É o João Tarr Que já apresentou Mais de dois sintomas Segundo a nossa produtora Então por isso que ele cancelou A turnê Não só foi o show daqui Na sua UFA A turnê Entendi Vamos aguardar Torcer pra que Ele voltou da Europa Ele voltou da Europa Torcer pra que não seja Mas se for Ele faz tratamento E fique bem Exato gente Teremos outras oportunidades De verjão aqui em Maci Mas não se preocupe A gente tem outras programações Aqui pra sábado Será que vai sobrar alguma coisa? Será que sobra? Vamos aproveitar Que a gente tá falando De cancelamento A nossa central de cancelamento A central de cancelamento Da agenda cultural Do programa É assim que informa que Informa que o festival De música Carambola Também foi cancelado Ele aconteceria Eu acho que no fim desse mês No dia 28 de março Mas ontem foi divulgado Pela organização do evento Que ele também foi adiado Por causa do coronavírus E aí devido A propagação do coronavírus As apresentações Estavam marcadas Pro dia 28 Teria algumas bandas locais De acordo com a produtora Uma nova data Para a realização do evento Será divulgada Em breve A gente tá vendo aí Na verdade Vários cancelamentos Devido a Essa crescente No número de casos Do coronavírus O ideal é que se evite Grandes aglomerações De pessoas Então a gente tá vendo Diversos cancelamentos Principalmente nessa área De entretenimento O Festival Coachella Que é o maior festival Do mundo Também foi cancelado Ele iria acontecer Agora em abril Foi passado Ele foi mudado Pra outubro Me parece Diversos turnês Também estão sendo canceladas Shows Tudo por conta do corona Pra que as pessoas Elas possam se prevenir De contrair o vírus Esse vírus Que tem Basicamente Assim O maior público Alvo dele Que requer mais cuidado Que são os idosos Então se você Idoso Tome bastante cuidado Sempre lembrando De higienizar as mãos Se você vai espirrar Se você vai tossir Coloca aqui Tá Na parte do teu cotovelo Não Pra não contaminar A sua mão E você não sair pegando Aí nos locais Depois de ter transmitido Pra outras pessoas O brasileiro é muito receptivo Gosta de abraçar Gosta de cumprimentar Mas o ideal é que Nesse momento A gente tenha um pouco Mais de cautela Exato Só dá um tchauzinho Já o pessoal vai entender Ele não vai ficar chateado não Inclusive Vou até dar um spoiler No Bem assim Da próxima semana A gente vai estar falando Muito mais aqui Sobre o corona Na quarta-feira A gente vai esclarecer Alguns mitos e verdades Também tem muita fake news Sendo espalhada Sobre esse assunto aí Que é importante Que a gente esclareça E que a gente tome cuidado Pra que a gente não espalhe pânico Pra que a gente não dissemine aí Um pânico Desnecessário Na população Tá certo? Continuando aqui A gente tem outro evento Que não foi cancelado Pois é Mandar de ritmo agora Né Mara? Isso O rap tem espaço Na noite de sábado Aqui em Maceió Porque o palco Do antigo armazém Usina Que hoje é espaço armazém Isso Recebe três pesos Do rap nacional No mesmo evento E quais são eles Mara? Mano Brau MV Bill E Alex NSC Todos eles vão estar Amanhã à noite Sábado Pois é Lá no palco Do espaço armazém A partir das 23 horas Né Breno? Exatamente Se você quer ir Garantir seu ingresso Vai lá no Ponte Radical Ou Maceió Tatu Ou Paradares Surth Street Ou na Afroiala E também no Toró Barbearia Certo? Pois é E tem mais informações Pelo Instagram Pelo Instagram Do espaço armazém Arroba espaço armazém E tem vídeo aí Que canta pra gente Pra ele ver Bill Acabou de lançar Inclusive A bala vai comer Vai morrer Polícia Vai morrer Bandido E o crime Não vai parar Porque se sai enorme Vai entrar outra E a bala vai comer Do mesmo jeito Mais uma vez No meio da madrugada O dia amanhecendo E eu plantado Bem aqui Bola da vez Não posso fazer nada O dia tá correndo Parece hora de partir Eu vi Uma rajada Levando minha chance Mudar o quadro Agora pra minha Fora de alcance Perdi a minha fé Na ilusão De ser o cara E deixar de ser o qualquer Jurei lealdade A minha quadrinha Valorizei o crime Desprezei em família Não é um estilo musical Que eu consuma Com bastante frequência Porém admiro demais O rap Ele traz críticas sociais Muito interessantes E bastante construtivas Então se você curte Se você tem interesse De conhecer mais É só você comparecer lá No show Né, Breno? Pra gente fechar o sábado O que a gente tem aí? Pois é A gente encerra a agenda cultural Com a festa Novidade Nova Que traz o cantor P.V. Melo Junto com o Tiaguinho Vasconcelos E o DJ Bruno V Pra fazer a galera Sair de casa E curtir com os amigos No sábado Isso Tudo isso vai rolar Lá no Maicaia A partir das 23 horas 30 minutos Os ingressos estão à venda No aplicativo deles E também tem lista feminina Então corre lá Pra colocar o seu nome Pra você aproveitar A noite de sábado E tem vídeo do P.V. Melo Pra gente encerrar Essas atrações musicais Se ela pede a priminha O que roupa vai usar Eu escolho a calça jeans Mas ela gosta de causar Escolhe o vestido mais curto Só pra provocar Ela parece mesmo Maria Mas não vai com as outras Mas ela não é tão comum Assim Faz o meu dia mais feliz Merece o prêmio Melhor mulher do país Merece o prêmio Melhor mulher do país Pois é E vai rolar Amanhã à noite Lá no Maicaia P.V. Melo Tiaguinho Vasconcelos E o DJ Bruno V Bruno V Pois é E pra gente fechar a brêmia Não tem que ter cinema O pessoal gosta Sempre traz a dica de cinema Pra quem tem uma coisa Mais tranquila E a dica dessa semana É o filme Nós por um Peraí Nós por nós Nós por nós É nós por nós mesmo Nós por nós Durante um baile Do rap Quatro amigos Se ocupam com atividades E objetivos diferentes Mara Pois é A Mari tá focada em quê? Em participar da final Do circuito de rimas C.W.B. O Japa Vende os produtos Dinando O seu chefe E o Gui É o mais preocupado Tá? Ele precisa que tudo dê certo Para conseguir uma boa bilheteria E consequentemente Um bom lucro Pois é E aí a história Se desenrola A partir disso Quem quiser uma programação Mais tranquila Pro fim de semana É só colar no cinema E essa é a nossa diquinha De estreia Nessa semana Vamos lá O trailer Vai, pega o celular O que vai ser da quebrada Se a gente sair daqui, mano? O Japa O café é foda Falou que colou lá em casa E até agora nada Tá vendo aquela vala? Quer ir pra lá? O café sumiu O que você vai fazer com isso? Isso aqui é a minha casa, sargento Ninguém aguenta mais isso Cadê a chave do cadeado? Você não ouviu, sargento? Nós por nós Esse é o grande destaque Das telonas Para esse final de semana Então fica essa dica Para você Caso você não goste De nenhuma badalação Ou mesmo não esteja afim Porque ninguém é obrigado, né? Não é obrigado a nada A nada A nada Obrigada, meu amor Mais uma vez Mais uma semana Mais uma semana Mais uma agenda natural Sexta-feira estaremos de volta Estaremos de volta Com mais dicas Para vocês E é isso, né? Curta esse fim de semana Como a gente usa E responsabilidade Pois é A música que está aqui passando No fundo Anuncia Anuncia Sextou Hashtag Sextou Aproveitem Bem muito aí O final de semana de vocês Descansa Façam o que vocês quiserem Lembrando sempre, né, Breno? Muito juízo Muita responsabilidade Muito respeito Os próximos Exatamente Beijo maravilhoso Sexta pra vocês A gente volta a se encontrar O Rio de segunda-feira Aqui na telinha da TV Mar Partindo de nove e meia da manhã Tchau, tchau Até sinal que vem Tchau Deixa o couro comer Sextou É a rua